Fala, aluno de Radiologia! Tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você gostaria de ter um super combo de material com mais de 700 questões para você praticar, mais de 90 aulas para você poder aprender, mais de 90 PDFs de conteúdo para você poder anotar e fazer todas as suas anotações e mais de 300 questões comentadas? Pois bem, agora imagina ter todo esse material em uma única plataforma na palma da sua mão. Pois bem, todo esse super combo de material de Radiologia está com valor promocional por apenas R$ 97,00. Então, corre e garanta o seu hoje mesmo. Então, toca aqui no primeiro link da descrição e saiba mais. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é Você sabe como realizar um perfil de abdômen? Ou você sabe qual é a sua indicação? Se não, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de Radiologia. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando também que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, bem como no arroba Goji Prof. Pois lá, além de muito conteúdo, tanto no feed como nos stories, também tem lives para você radiologar de pertinho comigo e tirar ainda mais as suas dúvidas. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, para quem já estudou o posicionamento radiográfico, sabe que existem diversas e várias incidências a serem realizadas de todo o corpo, desde os membros superiores, inferiores, coluna, crânio, entre outras regiões. E basicamente, existem as incidências que são de rotina, as incidências que são complementares e até mesmo especiais. E basicamente, para você realizar uma boa incidência, você deve saber e compreender basicamente qual é a sua finalidade. E entender bem de como é que você pode produzir aquela imagem. E para isto, você também precisa ter um conhecimento de anatomia, para que você possa entender exatamente qual região você vai enquadrar e qual região você vai radiografar. Agora, basicamente, existem também outras incidências que, por sua vez, não são realizadas com tanta frequência. E basicamente, devido ao fato de não realizarmos com tanta frequência, acaba que a gente não consegue nem lembrar ou até mesmo aprender de como aquele exame é realizado. Por exemplo, possivelmente, você já deve ter ouvido falar em uma radiografia de AP e perfil de coluna lombar. Agora, você já ouviu falar em radiografia em AP e perfil do abdômen? Bom, eu acredito que não. Muitas vezes, as radiografias voltadas para o abdômen basicamente estão voltadas inicialmente para o estudo de litíase renal, que é o famoso pedra nos rins, no dito popular, ou até mesmo quando tem um paciente com abdômen agudo. E aí, basicamente, para cada um desses estudos, existem as incidências específicas a serem realizadas. Por exemplo, se você for realizar uma radiografia em um abdômen de um paciente cuja a indicação clínica é litíase renal, basicamente, basta você posicionar o paciente em decúbito dorsal e realizar a exposição em uma incidência em AP. Agora, se o paciente vai realizar uma radiografia cuja a indicação é abdômen agudo, basicamente, você vai precisar realizar três incidências. São elas, o PA de tórax com o paciente em ortostático, o AP de abdômen com o paciente em ortostático e o AP do abdômen com o paciente de decúbito dorsal. No entanto, para o AP de abdômen em ortostático, é necessário que o paciente fique em pé por alguns minutos, aproximadamente cinco minutos, exatamente para poder ser o tempo suficiente para as estruturas relacionadas à região abdominal se reorganizarem, e, basicamente, você obter uma imagem fidedigna. E, basicamente, essas são as incidências que são realizadas para cada uma dessas indicações. Agora, o perfil de abdômen, qual é a sua principal indicação? Você saberia responder? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, se você pensou em estudo de corpo estranho, a sua resposta está correta. Basicamente, o perfil do abdômen é utilizado inicialmente para identificar a presença de corpo estranho. E o que é um corpo estranho, professor? O corpo estranho é um objeto que não faz parte da anatomia do corpo humano e que, por sua vez, pode ser qualquer tipo de objeto, seja ele objetos que o paciente, por sua vez, ingeriu, como, por exemplo, pequenas peças de brinquedo, muito comum em crianças, ou até mesmo objetos metálicos, basicamente objetos pérfuro-cortantes, ou até mesmo o PAF, que é, basicamente, projetos de arma de fogo. E, basicamente, todos esses possuem indicação, basicamente, de perfil de abdômen, quando necessário. Afinal de contas, em um AP de abdômen, basicamente, você vai conseguir enxergar os quadrantes, quadrante superior direito e esquerdo, bem como os quadrantes inferior direito e esquerdo. Numa imagem lateral, ou seja, numa imagem em perfil, é possível avaliar as regiões anterior e posterior dessa estrutura. E aí, resultado? A região do abdômen, ela compreende abdômen superior e abdômen inferior. O abdômen superior, ele vai pegar ali, basicamente, da transição toracolombar, ou seja, da transição entre a região torácica, acima do diafragma, até a região ali, inicial, onde fica a crista ilíaca. Essa é a região de abdômen superior. Já abdômen inferior, compreende basicamente a região da pelve, que por sua vez, a gente vai ter ali a pelve verdadeira e a pelve falsa. E aí, ao realizar um perfil de abdômen, é necessário a gente incluir exatamente a região importante a ser estudada, a ser analisada. E para isto, é necessário também realizar uma breve anamnese, quando necessário. E aí, você pode realizar o perfil de abdômen semelhante de como é realizado o perfil de comum na lombar. Claro, até os fatores técnicos a serem utilizados podem ser comparados aos mesmos. E, basicamente, essa inclusão em relação à realização de um perfil de abdômen vai muito, tá certo? Das condições que o paciente se apresentar. Por exemplo, você pode realizar o perfil de abdômen com o paciente em ortostática apenas em lateralizá-lo para realizar a incidência. Se o paciente estiver deitado e este conseguir, você pode pedir para ele ficar em decúbito lateral e realizar a incidência em perfil de abdômen. Ou, até mesmo com o paciente em decúbito dorsal, você consegue realizar o perfil de abdômen com raios horizontais. Ou seja, é possível realizar o perfil de abdômen de diferentes formas, de diferentes maneiras para você obter uma mesma imagem, que é a região ali do abdômen em perfil. Agora, é necessário saber a diferença em relação à qualidade da imagem quando este é realizado dentro ou fora de book. E, assim, você consegue realizar um exame com ali uma qualidade voltada em relação ao seu propósito. Você já tinha ouvido falar sobre perfil de abdômen? Você aí, já realizou algum perfil de abdômen? Se não, eu quero saber aqui nos comentários, caso você já tenha realizado, qual foi a sua experiência. E se vocês quiserem aprender ainda mais com diversos outros conteúdos, vídeo-aulas, PDFs, está disponível o material de radiologia que está aqui, no primeiro link da descrição. Dá uma conferida lá, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou curiosidade, você já sabe. É só deixar nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba radiologando, bem como arroba gojuprof. Encontro você, então, no próximo vídeo, na próxima live, ou, quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Música 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 Música